A baulista de decoração, quando você compra o carpete de madeira ou o piso laminado, já vai tudo incluso. O piso, claro, mão de obra. Manta, chapa, remoção de carpete de madeira, se você quiser. O que você precisa para colocar o carpete de madeira ou o piso laminado é fácil. Multiplica a metragem pelo valor que eu vou estar passando agora. Fácil, fácil, né? Então vamos dar uma primeira ideia de preço. Esse piso que nós estamos conferindo agora, é um precinho baratinho, baratinho. É de encaixe, macho e fêmea. É um produto de 9mm de espessura, carpete de madeira. Ele tem essa variação de tonalidade, que é uma ponta de estoque, R$ 22,90 o método andado colocado com todos os acessórios. Tenho certeza que você vai levantar e vir para cá. Não pode perder, não. Tem que vir para cá para fazer o pedido, porque esse precinho realmente está muito bom. E esse aqui, Jacão? Esse é o Gip Flux que você está vendo agora. Tem mais opção de cor de madeira. A última semana, 25,90 o método andado colocado com todos os acessórios. Lembrando, se a pessoa tem um contrapiso ruim, precisar de um pequeno reparo, eu faço, eu cobro a parte e fica excelente, eu não garantei, inclusive. Tem a moldura também, que parece gesso, mas não é. Isopor ou poliuretano, é só dar uma ligadinha aqui. Exato também. Tem persiano, uma variedade enorme, não é? Vertical horizontal, Luxa Flex, as melhores persianas que tem no mercado, a gente tem aqui. Agora, piso laminado importado, eu tenho 10 anos de garantia. Eu tenho todas essas coisas, R$ 34,50 o método andado colocado. Se você quiser o brilhante, como você vai ver daqui a pouquinho, o Garoca vai mostrar, eu tenho um pouquinho mais caro. Sensação, piso brilhante com garantia. Não pode perder, é paulista de decoração há mais de uma década no mercado, aqui nesse mesmo endereço, na Avenida Azevedo. 4V6, no Tatuapé, é super fácil chegar, quem vem na Radial Centro-Bairro, após o método de prestação do Tatuapé, aqui está a rua à direita. Telefone. 218-1188. Paulista? De decoração, é claro. De decoração, é claro.